Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca CSGO.net no BG, você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí, pessoal, beleza? Beleza, vim gravar o vídeo e ganhar isto hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 400 dólares e hoje nós vamos abrir aqui muitas caixas do Lula Molusco. Tô aqui de tirar uma filecept do site ou uma feed, então. Vamos ver se a gente consegue ganhar. E a melhor caixa que a gente tá ganhando é na Lula Molusco, então bora lá. Bora ver o que a gente consegue aqui, cara. Lembrando, código amigo ativo, corram, utilize aí pra ganhar os 35% de bônus mais o brindizão. Pro side, beleza, quase pagou. Vai dar pra gente abrir aí 400 dólares, vai dar pra gente abrir mais ou menos ali umas 8, 17 caixas. Espero que a gente saia no profit, talvez se não ganhar a... Ganhar a... Ganhar a... Ganhar a... A Firecept ou a Fade e saia no profit aqui em Blaze e Poseidon também, né, cara? Que isso é bem legal. Mas a Blaze é mais difícil. A Poseidon nem se fala. Tá, tá dando prejuízo por enquanto, cara. Tá dando prejuízo por enquanto, vamos ver. Daqui a gente abrir mais essas de 4x, mais uma de 4x eu não esqueço. Beleza, prejuízo de novo, cara. É, tamo tendo azar aqui, mano. Não! Que isso, cara? 2x de 60 dólares, 163, esperamos muito, cara. Caraca, Mike que dobrou, foi Mike que eu dobrou, velho. Muito bom, muito bom. Na verdade, acho que foi quase o dobro, faltou 3 dólares. Para, 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 beleza. Se parasse, era festa. Quase pagou, foi, entendeu? E a última de 4x... Ainda sobrou 5 dólares ali, que a gente vai transformar numa faca. Tá, não veio o que a gente queria. Agora que a gente começou 400 dólares, vamos ver quanto que a gente tem no inventário. Temos 300, perdemos 60 dólares. É, 50 dólares perdemos. Vamos tentar aqui uma GUT. 1 dólar. Vou tentar 5 vezes essa GUT. Não veio. Ó, a GUT foi a minha bonita, né? Para, 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 quase. Ficou perto, hein, velho. Ficou perto, hein, velho. Ela não veio, não veio. Vai, vai vir, não veio, não veio, não veio. Ficou perto de novo. Não veio de novo. É a última tentativa. Opa, pode ser que venha agora, pode ser que venha agora. Não, não veio. Mano, a gente tomou prejuízo. Vou fazer o seguinte, vou vender tudo. Eu vou abrir mais, cara. Só que agora eu vou abrir 4 em modo rápido. Tá, deu bom. Não, não deu bom. Quase, acabou. Mais 4 em modo rápido. Vai dar para vir, acho, mais 2 vezes. 4 vezes. Não, mais 1 vezes. 4, bom. Mais 3. Não, ele tem já para FIT. Nossa, mas tinha FID também, só que passou, cara. 9, 10, 9. É, deu ruim pra caramba. 45, perdemos 40 dólares. Deu mais prejuízo aqui agora, velho. A caixa da Lula tá ruizinha hoje, hein, mano. Vou falar pra vocês. Se ficasse, era melhor. Mas passou. Peguei o quê? 20, 10, 23, 18, 72. Prejuízo de novo. Mais 4. Mano, não veio uma Hot Rod, Fire Serpent, Unitage. Não veio nada caro, velho. Já veio Imperatriz agora. Imperatriz pode pagar um pouquinho, velho. 24, 12, 29, 33, 99. Não deu bom. Foi prejuízo ainda. Agora, essa última, a gente tá no prejuízo total. Não sei nem quanto que a gente tá no prejuízo. Vou ter que dar uma olhada aí. 9 dólares. 307. Agora, estamos no prejuízo. Eu vou tentar fazer o seguinte, velho. Vou tentar ganhar várias navajas. Pra gente tentar recuperar. E navaja é faca, né? Então, tá ótimo. Beleza, a primeira veio. Sem problema. Vamos pra segunda agora. Veio também. Beleza, já do Profit já de... 30 dólares já em duas facas. Vamos pra próxima navaja, uma de 62 aqui. Não veio essa, eu achei que não veio. Veio, beleza. Achei que não veio. Essa próxima acho que não vai vir não, cara. Veio tão muito essa aí. Veio também. Pode. Se a gente ganhar todos é a GG, cara. É muito Profit. Beleza, veio também. E agora vai faltar duas. Se eu tiver essas próximas duas aqui é GG, Profit. Ah, essa daqui não veio. Oh, veio. Veio sim. Veio sim. Beleza. E a última? Veio também. Caraca, a gente veio todas, cara. Mano, quantas navajas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete navajas. 419 dólares Profit. Mano. Tipo, pra vocês ver, cara. A gente toma um prejuízo grande no começo. 100 dólares mais. Só que a gente foi pro pre-grade e recuperou, cara. E a gente tá no Profit muito grande ainda. Não é só 100, 19 dólares Profit. Por quê? Com o código amigo, você ganha 35% de bônus no depósito. Ou seja, se você apostar 10 dólares, você ganha 13. 50. Você ganha 3.50. Depostar 100 dólares, você ganha 35. Aí você coloca CSGONET no NIC. Depois de cinco semanas, de começo, você já ganha 10% a mais. Mas depois de cinco semanas, você ganha 15%. Ou seja, 50% juntando com o código amigo. Ou seja, se você apostar 200 dólares, você ganha 100 de bônus. Você ganha 300. E depois de apostar 300 dólares, você vai ganhar 450. Que é mais do que a gente tinha. Certo? 450. Então, mano. Vamos dizer que eu apostei ali 275. Eu estaria com esse 10, 400. Então, mano. 235 para 419 é mais de 100 dólares Profit. Então, é um Profit de mais de 600 reais, cara. Tá top pra caramba. Então, para por aqui. Lembrando, né? Tem um brindezão aí. Se você apostar aí, tipo, 50 dólares, você ganha um brinde de 50 reais ou mais, cara. É verdade, pode se apostar, beleza? É isso. Valeu. Quem gostou, deixa o like. É nóis.